Oi galera, tudo bom? É, gente, eu acabei de voltar da minha consulta do pré-natal e aí eu vim atualizar vocês, né? Hoje é dia 22 de junho, tá? Eu não gravei do último vídeo pra cá porque não teve nada de interessante. Eu disse pra vocês que eu ia fazer uma morfológica, mas eu decidi ir no médico primeiro pra ela me receitar, médica, me receitar a minha morfológica, beleza? E aí, gente, eu fui hoje, eu já falei a data, gente, cabeça de gato, já falei a data já, já é 22 de junho, né? E aí foi de manhã, eu também disse a vocês que eu ia gravar as minhas consultas, fazer vlog, só que é um postinho e eu vou andando, então é bem perigoso, eu não quero me arriscar, levar celular e tudo mais, tá? Aí eu acho melhor, tipo assim, como é que se diz? Dar o resumão pra vocês do que aconteceu e mesmo assim não pode gravar nenhum tipo de exame, nenhum tipo de consulta, né? Então, é basicamente isto, tá? Ainda mais que é pelo SUS. Aí hoje, o que foi que eu fiz? Foi, eu fui com a minha médica e eu também mostrei pra ela os exames, os exames que eu fiz, que foi o primeiro gestar, né? Pra quem não sabe, o meu pré-natal, eu estou fazendo pelo SUS, aí eu fiz o meu primeiro gestar, então, quando eu passei na primeira consulta, a enfermeira que fez toda a minha triagem, ela me passou pra me fazer o meu primeiro gestar. Aí foi exame de sangue, né? Completão, exame de secreção e exame de urina, tá? Aí eu dei os resultados lá pra ela, aí a gente conversou, ela perguntou como era que eu estava me sentindo, eu disse que estava me sentindo bem, aí relatei, né, que eu estava tratando a candidíase, que eu tive a candidíase, que eu tratei tudinho, desde a primeira consulta, e aí eu fiz todas essas coisas. Aí, em termos de estar me sentindo, estou me sentindo muito bem, tá? Não estou sentindo nada de diferença. Aí foi isso, eu vou mostrar pra vocês, eu estou com 23 semanas e 3 dias, tá, gente? Eu estou com 23 semanas e 3 dias, e hoje, eu faço semana toda sexta-feira. Eu vou pesquisar aqui quanto é 23 semanas, acho que seja quase 6, 5 meses, por aí. Ai, gente, eu estou pinto fora d'água com a consulta de gravidez, faz 4 anos que eu não engraviço. Quase 5, né? 5 porque eu fiquei... É, 4 anos. E aí, eu vou pegar... Oi, mãe. Depois tu mostra, tá? Peraí que a mãe tá falando aqui. E aí, é... Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas, tudinho, né? O que foi que a médica receitou, tudo mais. E aí, depois eu volto pra gente papear de novo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a minha papelada de pré-natal. Esse aqui, gente, foi toda a papelada da primeira consulta, ó. Isso aqui foi o... A vitamina, né? Ácido fólico, sulfato ferroso. A minha primeira consulta foi com enfermeira, tá? Que elas fazem toda a triagem, toda a conversação e tal. Esse aqui é o meu cartãozinho, né? Aí, esse daqui foi os exames rápidos que eu fiz. Eu acho que eu mostrei tudinho pra vocês, que eles fazem lá de HIV, exame de sífilis, exame de hepatite. E... Esse daqui é o quê? Hepatite. Hepatite B e hepatite C. Aí, aqui, outro cartãozinho, que é o meu cartãozinho atualizado. O que eu precisava levar, né? Pra poder marcar a minha consulta... Essa consulta aqui. Que é RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência atualizado. Aí, isso aqui, gente, é... Aquele teste e a minha primeira ultrassom. Depois dessa ultrassom, eu não fiz mais ultrassom, tá? Aí, agora, papelada atualizada. Eu sempre quis falar isso aqui, mas isso aqui tem a ideia da Nath, sabia? Comprei, ela ainda tava na barriga. Ó, esse daqui foi o meu receituário de hoje, né? Ela passou cefalexina pra mim, pra mim tomar um comprimido por dia, por sete dias, de seis em seis horas. Ela também trocou a minha vitamina, porque eu estou com a minha imunidade muito baixa. Então, ela achou que deveria trocar pra essa materna. Eu estava tomando ácido fólico. E o sulfato ferroso, eu vou continuar fazendo uso. E essa cefalexina aqui, eu vou tomar porque no meu exame de sangue, apontou uma bactéria. E ela acredita que seja por... A minha imunidade tá muito, tipo, muito baixa. Aí, esse daqui, gente, é o pedido da morfológica, ó. Que ela já pediu pro segundo trimestre, meu pré-natal, que vai me levar na próxima consulta. Aqui já é o segundo gestar que eu tenho que fazer, tá? Aí, ó, meu nome, tudinho, cartão do SUS. Aí, aqui, tá aqui todos os exames que eu tenho que fazer do segundo trimestre. Aí, lá, como é no SUS, eles me deram a cefalexina, né? Eu peguei lá. Mas a vitamina, tipo, o resto eu vou ter que comprar, porque não tem. Aí, esse daqui foi os exames que eu levei, ó. Exame de sangue, tudinho. E esse aqui é meu exame de urina. Que o exame de sangue eu fiz pelo SUS, e o de urina eu fiz particular, tá? E aqui, a minha carteira de gestante. Deixa eu mostrar a vocês o que foi que ela colocou aqui, a médica, né? Ó, esse daqui, gente, é a curva de altura uterina da idade gestacional. Como, né, tá a evolução da minha barriga, tá? Aí, tá aqui, ó, a data de hoje. É 22 do 6 de 2022. Ela falou que a minha barriga, ela está crescendo, evoluindo de acordo com as semanas. Tá tudo perfeitinho, tá? Aí, deixa eu ver pra cá se teve mais alguma coisa. Não. Aqui. Aí, ela botou aqui o resultado dos meus exames, do primeiro trimestre, né? E aqui, a data, o meu peso. Não, esse daqui é do feto, gente. É da ultrassonografia? É, da primeira ultrassonografia. Tem que fazer mais uma, que é a morfológica. Aí, aqui, ó, as vacinas que eu já fiz. Eu não gravei pra vocês no dia que eu fiz, mas eu já fiz as minhas vacinas, ó. Eu fiz essa daqui da influenza. É influenza, gente, eu acho. Pera aí. Acho que tá de cabeça pra baixo. Influenza. E essa daqui é a, opa, antitetânica, né? Aí, ó. Fora isso. Aí, ela marcou o meu retorno pro dia 27 do 7. Aí, ó. CE é quando a gente passa com a enfermeira. CE é te passar com o médico. Aí, CE eu vou passar com a enfermeira. Eu faço todos os dias de manhã, tá? Isso daqui é pelo SUS, tá? Só pra vocês saberem. Ah, tá. Aí, aqui, ó. Eles sempre, é... Eles sempre... Eles vão colocando todas as informações e o que foi dito na consulta, né? Aí, deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Na minha segunda consulta, que foi com a médica, foi no dia 22 do 6 de 2022. Aí, eu não sei se isso daqui... Aí, a queixa que eu tive, eu falei pra ela que é a candidíase, né? E... Eu tratei com creme e não voltou. Se caso voltar, eu vou ter que tratar com o imprimido. Aí, aqui ela botou, que eu tô com 23 semanas e 5 dias. Aqui, ó. Ela não colocou o peso do feto. É, porque eu não tinha uma ultrassom, né? E aqui, a pressão arterial, que tá tranquila. Minha pressão arterial, tanto na Danai, quanto nessa daqui, tipo, dá super tranquilo. Aí, aqui, ó. A altura uterina. Aqui, eu tava com 18 centímetros. 18 semanas, 18 centímetros. 23 semanas, 23 centímetros. É isso que ela falou. Que a minha barriga tá acompanhando bem, sabe? O... As semanas. Aí, aqui, ela botou os batimentos do bebê. Gente, tava bem agitado hoje. Ou agitada, ou agitada, não sei. Aí, aqui, ela colocou, né? Que ela me indicou tomar materna. Que é... Mantendo o sulfato superferroso. Suspendendo o ácido fólico. Solicitou urina. Exame de sangue. E solicitou a morfológica. Gente, esse postinho que eu vou, é muito bom, sabe? É... Os profissionais lá são maravilhosos. Só é ruim, assim, na questão de espera, né? Que é o que a gente já se espera de SUS. A gente, tipo, cheguei lá 8 da manhã. Saí quase meio-dia. Mesmo eu sendo prioridade, lá, lá, lá. Mas tá tudo bem, né? E aí, ainda tem a questão. Quando eles têm o remédio lá que o médico te passa, eles dão. Isso é direito nosso, né? Tá? E aí, eu tô me sentindo bem, tá? Eu não tenho nenhuma queixa. Eu tratei a candidíase. Espero que ela não volte. E aí, eu vou fazer a troca do... Da minha vitamina. Porque, né? Eu tava tomando ácido fólico e sulfato ferroso. Só que, como ela conversou comigo lá, o que que acontece? A minha imunidade tá muito baixa. O bebê tá, tipo assim, super normal. Entendeu? Ela pediu a morfológica pra ver como tá a evolução. E aí, eu batendo essa morfológica, vou saber se é um menino ou uma menina. Aí, eu vou ver se eu bato semana. Eu não vou bater pelo SUS. Eu vou fazer particular mesmo. Porque pelo SUS, gente, demora, demora. A moça mesmo me disse lá, onde eu solicitei o remédio. Ai. Aí, ela quer mostrar o negócio. Vai, mostra. Olha aqui. Eu fiz essa. Olha a ticidade do meu amor. Eu fiz essa aqui, olha. Por quê? Você fez na escola, filha. No tempo do maternal. Gente, eu cobrei esse negócio aqui que parece uma casinha. É. Um quadrado, né, vida? É. A casinha do cinco. E olha... Olha como ela cobriu a letra A. Meu Deus. Deus, desrespeito. Eu nem morrei. Não, né, filha? É porque a mamãe saiu. Ah, ela tá falando que eu fui pra consulta. Que ela chegou da escola e não tava aqui. E aí, gente. Voltando aqui, ó. A Nair quer falar mais alguma coisa? O Deltinho voltou da casa do Luan e ele disse que o Luan vai pro exótico e a gente. Ai, gente, Deltinho, meu irmão. Enfim, deixa eu falar pra vocês aqui o que eu tava falando, né? Que eu estou me sentindo bem. Eu não tive nenhuma queixa a dar. Só mesmo a letra da candidíase, né? Tudinho. Aí, estou com a imunidade bastante baixa. E aí, ela me explicou o que que acontece. Que é... Quando a gente fica grávida, né? Tipo, todos os nutrientes do nosso corpo. Não é, ah, tem que comer por dois. Não. Tu tem que te nutrir. Tu tem que te nutrir por dois. Né? De certa forma, é isso que acontece. Peraí, amor, que a mamãe tá falando aqui. Depois tu fala, tá? Depois tu fala. Deixa eu só terminar o que eu tô falando, por favor. Aí, gente, a gente tem que se nutrir por dois. Porque a gente tem que dar os nutrientes pro bebê e a gente precisa dos nutrientes também. Então, é isso que tá acontecendo. Aí, ela me passou essa materna, que ela é mais... Mais... Como é que se diz? Ela é mais completa, né? Aí, eu já não vou fazer o uso só do ácido fólico. Como ela tem a quantidade de ácido fólico perfeita que eu tenho que tomar. Então, eu já não necessito mais fazer o uso do ácido fólico. Só do sulfato ferroso. Pra mim, não ter anemia. E da materna, com os outros nutrientes que eu preciso. Que o meu corpo está pedindo. E ela me explicou que foi por isso que eu tive a candidíase. E aí, desse tempo pra cá, da última consulta pra cá. Que eu não gravei muito pra vocês. Eu também tive... Também fiquei gripada. Dor de garganta. Aí, eu fui, né? Eu fui... Oh, meu Deus. Elas me disseram na primeira consulta. Como eu tenho pedra na vesícula. Se caso eu tivesse uma crise, eu poderia tomar paracetomas. Graças a Deus, eu não tive crise e nem voltei. Até essa criança nasceu. E aí... É... O que que eu ia falar? Aí, quando a minha garganta se flamou, ficou muito flamada. Tipo assim, eu tava esperando o meu corpo melhorar. Mas, tipo assim, me flamou bastante. Aí, eu falei, não. Eu vou tomar um paracetamol aqui. Porque não é possível. Tanto que eu tomei em gota da Nye. Né? Uma coisa lá mínima. Que foi o que ela me falou. Mas é isso. Esse foi o relato da minha primeira... Da minha segunda consulta do pré-natal. Tá tudo bem. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Ouvi o coração. A coisa mais fofa do mundo. O coração batendo perfeitamente. Tava bem agitado ou agitada. E aí... Só tenho que cuidar mesmo da minha imunidade. Pra que não evolua pra nada. Minha pressão tá ok. Meus exames de urina. Tá tudo ok. Porque, né? Infecção urinária é complicado. Eu também fiz um exame rápido lá de... Glicose. Pra ver diabetes. Tá tudo tranquilo. É por isso que eu gosto muito desse portinho. São bem completos, assim. Sabe? Te assistem muito bem. Pra te fazer essas consultas. Aí... Eu vou... O próximo vídeo... Talvez seja... Da... Amorfológica. Eu vou fazer um vlog. Aí sim eu vou fazer um vlog. Né? Porque já vai ser particular. É uma coisa assim melhor pra gravar. Não que não dê pra gravar pelo SUS. Mas é que fica mais complicado, né? É... Aquele pessoal querendo ser atendido. E aí, como eu falei pra vocês. Eu vou andando. Aí eu vou fazendo uma clínica. Amorfológica. Eu não vou fazer pelo SUS. Porque é muito melhor. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.